Olá meus queridos, vamos para mais uma notícia no nosso canal, fofocando de tudo. Produção manda recado para a Caruxa, informando que a forma que ela está cuidando das hortas e plantas não é a forma adequada. Ela ainda pergunta, e como é? Eles mandam ela ir pesquisar no mural para saber como é que faz. E aí pessoal, o que vocês acham disso? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho para que eu venha com mais vídeos. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário, deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima, tchau!